Fala galerinha, hoje o vlog demorou um pouco pra sair porque eu tive que recapitular algumas imagens Hoje vamos falar da nova Livo que a Specialized anunciou hoje Eu e uma minha a gente testou ela lá em Campos do Jordão quando a gente testou a nova Epic Só que tava embargado e a gente não podia falar, então hoje a gente pode falar Então segue aí a nova mountain bike elétrica da Specialized, a Livo, que agora é feita de carbono Eu e maminha estamos em Levados, se bem que a gente nem pode falar da Livo agora Esse vlog vai ser publicado mais pra frente porque ela ainda está em Barros Galera, estamos começando a subir aqui a tal da Aleup com a Livo, que é a subida mais difícil que tem aqui Que ela é bem técnica E tá o Gustavo ali, brother nosso lá do pedal Tentando subir com a Epic agora aqui pra ver se ele Tamo subindo Lembrando que a ideia foi dele Ele que falou que queria subir Vou até passar pro modo mínimo aqui pra gente Aí aqui tô no modo mínimo subindo, é bem inclinado, mas Com a tração que tem esse pneu Vai muito fácil Mesmo no modo mínimo Tá totoso aí, Gustavo? Bicicletinha pra descer é um espetáculo E ela tá com essa suspensão nova da Hollings Que é uma suspensão que veio do mundo da moto Motocross e tal, suspensão famosa Do mundo das motos E agora eles estão fazendo essa suspensão Pras mountain bikes E a Livo, essa nova Livo de carbono tá equipada com ela E a leitura de terreno dela é um absurdo Pra descer é um espetáculo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Buzé na curva Buzé na curva Só pra esclarecer pra vocês, tô fazendo edição aqui Vou colocar na íntegra a descida que a gente fez da pista Caracoles Lá no Zoom Bike Park, que foi uma descida muito legal Tava uma minha e o Guto lá da Pedal Urbano na minha frente A gente filmou, ficou massa a descida Vou deixar na íntegra aqui, sem música, sem nada, pra vocês verem Buzé na curva 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 Buzé na curva